Como prefiram e bem os meteorologistas, felizmente a precipitação está dentro de banderões considerados normais, pelo que a partida não deverá ser interrompida. O único local onde vemos alguma agitação anormal é nas bancadas. Os espectadores estão a demorar mais tempo a entrar e a sentarem-se, provavelmente devido à chuva. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de couro. Aplausos Vamos então dar o pontapé de saída. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Fábio Martins Joga a rasteira para as costas das defesas. Fez magia com a bola. Vai ser ali o lançamento. É falta. Diogo Gonçalves Muita raça neste lance E termina ali a tentativa de ataque. Ganhou no capítulo físico e fica... Olha o tiro! Isto foi um disparate. Entrou na posição, conseguiu receber a bola, virar-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante, o golo. Diogo Gonçalves Diogo Gonçalves O jogo estende-se mais para diante. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Recebeu a bola! Pôs um travão naquele ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. A bola chegou até ele. É perigoso! Vai arrematar! Não consegue desviar para a gola. O Candela colocou muito só no ar. Mas está com alguma organização na luta. Roderick Fábio Martins Tudo a 0 Passa muito perigoso A oportunidade Tudo Está inaugurado o marcador Tudo fácil, sem marcação Era só empurrar para dentro da baliza Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações A bola fica com a bola e esqueceu-se das cartões O que está acontecendo é mesmo? Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado A bola foi E a bola foi O primeiro gol é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. João Pedro coloca a bola por cima no espaço. E a bola vai para diante. O Santa recuperar a bola. O contra-ataque ganha força. Fábio Martins não consegue aguentar a carga do adversário. Achou que podia fazer tudo sozinho. Joga para o ataque na ala. Cruzamento a sobrevoar a baliza. Entrega mais à direita. Murilho. Recebe e pode rematar. E sai uma bola cruzada para a área. Vai tentar dali. Este é para mais tarde recordar. Que golaço. O Tondela volta à luta pelo resultado. Estava de cara para a baliza. Sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Naquela posição de frente para a baliza. É onde o jogo é mais perigoso para o guarda-redes. Os defesas têm que ser mais fortes e puxantes na marcação. E não abrir tantos espaços. Volta tudo à estaca zero. Pedro, se procurarmos em próprio pacardíacos no dicionário ilustrado do futebol, eu aposto que vamos encontrar uma imagem deste jogo. Fábio Martins tenta isolar o colega. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Está a ser uma partida interessante, bem disputada. As equipas vão para o descanso com o placar empatado. Uma bola. Tivemos 45 minutos de bom futebol. Ambas as equipas marcaram um golo e vão para o descanso. Com tudo empatado. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão. Então chegaram ao mesmo tempo da segunda parte. Pérez. E sai um passo longo lá para a frente. Roderick. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Fábio Martins. Passa muito perigoso. Intercepta o passe. Bem jogado. António Xavier. Tavares. Passe longo sobre a linha média. João Pedro. Vira o jogo mais à esquerda. António Xavier. Foi mais forte que o adversário. António Xavier. O cruzamento sai para a boca da baliza. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Fábio Martins. Conseguiu receber a bola. Olha o remate. Trabalho de categoria do guarda-redes. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. E o perigo vai para longe. Olha o tiro. Não encontrou a beleza. Ele quando recebeu a bola já tinha intenção de arrematar. Só que não preparou bem o remate. E depois não conseguiu dar de boa direção. Tenta colocar nas costas. João Pedro. Tenta meter lá na frente. Leva a bola para junto da linha de fundo. Levanta a bola. Pérez. Afasta o perigo. A equipa não desiste. Mas o cronómetro não para. Está com espaço no flanco. E pode avançar com a bola. O Santos procura a bola. Procura alguém mais à frente. Vira o jogo mais à esquerda. A bola. Árbitro leva a mão ao bolso. Tiro. É tão amarelo. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Excelente sequência de passos. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Joga o arrasteiro para as costas das defesas. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Trusa a primeira oportunidade. E aí está. Depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. Não houve um vencedor. O jogo termina empatado. Mas não me parece que os treinadores estejam insatisfeitos. As duas equipas demonstraram excelente futebol. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. Foi um jogo muito disputado, com domínio alternado entre as duas equipas. Só podia mesmo ter dado empate. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio. E é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. Obrigado eu, Pedro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto